Música Malta, hoje é dia de Taça de Portugal, uma final entre Benfica e Porto e acho que era lógico trazer aqui a final da Taça de Portugal aqui no FIFA 20. A Benfica-Portimonense vai ser um bocadinho diferente e depois também temos a guardada final da Liga dos Campeões em que vamos ter que tentar ganhar a competição europeia. Mas primeiro temos aqui de vencer em Portugal e este vai ser o nosso 11 inicial. Vlá com a gente na baliza, Grimal, Dupamercano, Rubandiz e Kosterman no quarteto defensivo, Dani Home e Gabriel no meio campo, Pizzi e Rafa Silva a extremos e Raul de Tomás e Seferovic vão ser os avançados desta final da prova rainha. Vamos jogar então aqui com o Portimonense, vamos lá ver se a gente consegue bater a equipa agravia. Já sabem que eu não sou nenhum especialista a jogar FIFA 20, eu gosto sempre de dizer isso, não espero assim nenhum lance fantástico ou nenhuma jogada incrível. Jogo isto apenas por entretenimento, tanto para mim e para vocês. Vocês pelo menos podem se rir um bocadinho com as minhas falhas e com os meus erros. E pelo meio tentamos vencer as partidas com maior ou menor dificuldade. Vamos então para esta aqui contra o Portimonense, final da Taça de Portugal. Vamos lá ver se a gente consegue ultrapassar aqui o conjunto de Portimonense. Em não ser gol, infelizmente. E agora aqui, uma oportunidade. Pizzi, aí está, vai chutar, vai chutar, vai chutar, vai chutar. Grande defesa do guarda-rejo do Portimonense. Grande passo aqui para Seferovic. Está sozinho, vai rematar. Ui, defesa. Vai novo remate. Não entra. Uau, malta. Como é que se falha um golo deste? Vai Grimaldo. Cruzou. É agora. Gol. Aí está o primeiro. É a RDT. A marcar o golo. Aqui na final da Taça de Portugal. Grande jogada aqui por parte do Benfica. A RDT passa para Grimaldo. E o lateral espanhol entrega para a RDT para fazer o primeiro golo nesta final da Taça de Portugal. Voltar a jogar contra uma equipa portuguesa que, naturalmente, apesar de o Portimonense ter aqui alguns bons jogadores, não tem nem um pouco mais ou menos os mesmos jogadores que o Benfica tem, acaba por se notarem um bocadinho mais a diferença. E também acaba por ser essa uma das razões para eu não trazer tanto a Liga Portuguesa, porque efetivamente se notava muito a diferença entre plantéis. E agora quase se vê um golo. Isto não deve já dar para fazer o contra-ataque. Não dava fazer. Não dava fazer. Ainda estava a ver se dava para fazer o contra-ataque, mas já tinha acabado. Portanto, vamos para o intervalo a vencer por um zero. Vamos lá ver o que é que a gente consegue fazer agora no segundo tempo. Para começar já aqui o vídeo da melhor maneira, com um troféu na mão. E espero que seja aqui uma forma de trazer já aqui alguma boa sorte para o jogo aqui no estádio de Coimbra. Desta vez não vai ser do Jamor. E aí dizendo do Jamor, mas não vai ser do Jamor, vai ser o estádio de Coimbra. Para a final, para a grande final da Taça de Portugal frente ao Porto. Essa é a Ferovich agora numa jogada em velocidade. Não é muito comum. Olha, aí está. Danio Omo. Entra na área. Do Portimonense. Remata. Ui, que perigo. Saiu mesmo a rentinha oposta da baliza da Algarvia. Foi uma jogada muito interessante, Danio Omo. Quase, quase a marcar o segundo para o Benfica. É o Portimonense que vai tentar aqui um contra-ataque para empatar a partida. Eles ainda não desistiram desta final. Aí está o Portimonense. Luta ali. Moreno. Moreno para cruzar. E é perigoso. Um dos lances mais perigosos do Portimonense até agora. Malta, vamos fazer aqui as substituições. Estamos quase nos mínimos finais desta final. Vamos trocar aqui o Raul de Tomás e o Meticados Vinícius, o nosso marcador de gol. Vamos meter Gouveia e terá Danio Omo. E vamos meter Menses. De Menses. Que é um jogador que vem também da base. Vamos só ajustar aqui a posição dele. Para SA. Vamos lá ver como é que isto corre. Aqui agora não só com um, mas com dois jogadores da base. Vamos lá ver se estas duas substituições fazem efeito. Está quase a acabar esta final. É o Portimonense agora a tentar fazer tudo para empatar esta partida. E aqui um lanço muito perigoso. O Portimonense vai matar. Vá lá Codinho nos desprezenta. Estamos nos mínimos finais. O Portimonense a tentar de tudo para conseguir aqui um empate. Mas não consegue. O Benfica consegue ganhar a Taça de Portugal. E espero que esta seja a mensagem certa para que seja este um dia de fechar. Que o Benfica possa vencer o Porto e conquistar aqui a Taça de Portugal. Seria simplesmente fantástico. Já estamos na semana que vai ser a final da Liga dos Campeões. Entretanto vou já fazer aqui o treino dos jogadores. Também só este treino para fazer. Por enquanto os jogadores têm evoluído bastante. O guarda-redes Parrela é o melhor da base. Com 70. A seguir depois do Mendes e do Gouveia. São os três melhores da base. E temos aqui então a guardada final contra o Manchester City. E no qual vamos ver se a gente consegue vencer. Este vai ser o elenco. Vá com a Inmuz na Belize. Grimaldo, Ferro, Ubandiz e Kozma no quartet defensivo. Daniel MiGabriel no meio-campo. Rafa e Pizzi a extremos. E Raul de Tomás e Seferovic no ataque. Vamos então começar esta partida escaldante. Vai ser contra o Manchester City a grande final. E esperemos que a gente consiga erguer o troféu. Que é esse o nosso objetivo. Vocês sabem que a qualidade é pouca aqui a jogar. Mas a verdade é que a gente com maior ou menor dificuldade. Acabámos por conseguir chegar à final. Com alguns jogos mais bem jogados que outros. É verdade. Mas acho também que ao longo deste save. Se não estou a alguma evolução da minha parte. Deixei de jogar tão mal. Para jogar assim um bocadinho melhor. Mas efetivamente temos aqui então a final da Liga dos Campeões. E somos nós a seguir com a bola. E vamos lá ver se a gente consegue vencer esta partida contra o Manchester City. Uma equipa que tem aqui os nossos bem conhecidos. Ederson, Bernardo Silva e João Cancel. Vamos lá ver se a gente consegue vencer aqui os ex-jogadores do Benfica. E conseguir sagrar-nos aqui campeões europeus. O Manchester City a colocar muita pressão aqui no início. Está difícil. Está o Manchester City. Está o Citizen. E vão eles. Ui, tirou-me ali da frente. Tira a bola, amigo. Está a espárvore aqui. O Manchester City está a nos meter aqui nas cordas. Mas a gente agora está a tentar criar um contra-ataque. Contra-me na luta contra a Sané. Aí está. Ganhou o lateral do Benfica. Vai fazer o cruzamento. Cruzou. Ui, que erro na parte da defesa do Manchester City. Mas nós não aproveitámos. Raul de Tomás. É perigoso. Vai arrematar no posto. Nossa. A grande oportunidade do Benfica até agora. Bater no posto da baliza do Manchester City. Ederson já nem havia. Olha. Um passo errado. Um passo errado. Vai, Pizzi. Chutou. Ainda barra. Mas nós não aproveitámos nada. Já é o segundo ferro. Nossa Senhora, meu. Eu nem estava à espera de um lance deste, meu. Eles entregaram-nos a bola. What the fuck, meu. Minus finais da primeira parte. Canto para o Manchester City. Vamos lá ver o que é que eles fazem. Aqui, lá podemos resolver. Ai, 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 ai. O nosso Benfica. Aqui a complicar aqui um bocadinho. Há alguma coisa que estava bastante fácil. Agora vamos tentar aqui um contra-ataque ainda nos minutos finais desta primeira parte. Vamos lá ver se a gente consegue. Vamos lá. Pizzi. Pizzi para a raula. Tomás. Não entra. Não entra, infelizmente. Aquele passo foi muito mal feito. E acaba a primeira parte com duas bols nos ferros por parte do Benfica que nós não conseguimos, infelizmente, aproveitar. Vamos lá, então, para a segunda parte. Não está a ser nada fácil. É um jogo muito difícil em que as duas equipas já tiveram oportunidades de marcar. Nenhuma delas conseguiu. Infelizmente, para nós, mandámos-vos bols ao ferro. A Neomo. Entrar ali para Grimaldo. Lá vai Grimaldo. Grimaldo corre com ela. Corre com a Redondinha. Vai cruzar. Ali para Rafa Silva. Para Gabriel. Chutou. Ui. Bateu ali nenhum jogador. Bem, contra-ataque perigoso. Aí está Rafa Silva. Vai a correr Rafa Silva. Vai a correr Rafa Silva. Vai começar a aproximar da beleza. Vai chutar. Vai chutar. Defesa de Ederson. Epá, impossível, malta. A gente tem poucas oportunidades. Depois nós aproveitamos. E não ganhamos uma bola de cabeça. Tivemos o jogo todo a não ganhar bolas de cabeça. Malta, vamos então fazer as substituições aqui. Porque há aqui já muita gente cansada. Vamos tirar o ombro. Vamos meter Gouveia. Já é uma troca constante que a gente faz. Tiramos Coulson Mani. Metemos Tavares. Aí vamos desta forma. A ver se conseguimos trazer aqui algo de novo à nossa equipa. Vai Gabriel. Gabriel passa para Raul de Tomás. Raul de Tomás. Passou para Seferovic. Aí está o Canivete Suíce. O que é que o Canivete Suíce vai fazer? Vai passar. Vai passar. Vai passar. Está no... Aí está. Bolas. Estava difícil. Mas nos minutos finais da segunda parte. Aqui está a Pise. O homem dos gols decisivos. Aí está. Já tinha sido decisivo no jogo contra as vendas. E agora aqui também a ser decisivo nesta partida da final. Bem. Minutos finais. É o Benfica muito perto de chegar campeão europeu. Rafa Silva a segurar ali a bola. Vai passar para Gouveia. Gouveia passa para Raul de Tomás. Raul de Tomás para Seferovic. A substituição a terceira substituição não foi feita. Ui, 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 ui. Grimaldo. Aqui os últimos minutos. E acabou. Acabou. O Benfica é campeão europeu. Vencemos. Ganhámos isto. 1-0. Minutos finais já serem decisivos. Pise marcar aos 77 minutos. E o Benfica é campeão europeu. Conseguimos vencer. Pise foi o homem do jogo. Necessariamente terá que ser o homem do jogo. Conseguiu marcar aqui um gol decisivo. Já tínhamos mandado duas bolas ao ferro antes desse gol ter aparecido. Já tínhamos tido algumas jogadas de perigo. O Manchester City também teve. Aliás, até teve mais jogadas perigosas que nós. Como podem ver aí pelas estatísticas. O City teve mais perigoso. Mas nós conseguimos marcar o gol no momento decisivo. E acabar com esta partida. E sagrar-nos campeões europeus. Conseguimos vencer. Apesar de ser um coxa jogar a isto. Nós conseguimos finalmente ganhar isto. É certo que a dificuldade também não era muita. Confesso isso. Mas eu também não jogo nada. Portanto, vencer isto. Acabar com uma vitória. É muito bom. Finalizamos esta minissérie de FIFA 20. Aqui com esta vitória. E é fantástico ter esse sabor. E esse sucesso. E fico muito grato por teres acompanhado todos estes episódios. Espero que tenhas notado aqui um bocadinho de evolução. A verdade é que eu continuo sem jogar muito ao FIFA 20. Confesso que continuo a ter muito que evoluir. E a continuar a cometer demasiadas falhas. Que poderiam ter sido bastante problemáticas. Mas acabámos por terminar isto. E terminámos da melhor maneira. E felizmente ganhámos e são os campeões europeus. E eu só posso agradecer a todos vocês. Por esse carinho e todo esse apoio. E não esqueça de deixar na caixa de comentário. Esse é o sucesso europeu. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira. E este foram os 5 minutos ao Benfica. Então amigos. Estás deste vídeo. Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica. Subscreve o canal. Para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo. Pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda fora a enviar notificações. Portanto, confirma que tens o sininho ligado. Para saber sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas.